Oi todo mundo! Gente, seguinte, vamos respirar um pouco, vamos beber uma água, acabou de acontecer o American Music Awards e, meu Deus do céu, há um tempo a gente não tem uma premiação tão eletrizante, com toda gente legal e várias apresentações legais Eu tô aqui nervoso, gente, é oficial, então, assim, vamos comentar, né, por partes, como o Jack Estripador Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã, já se inscreve se não é inscrito, ativa as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos Já curte esse vídeo também pra ficar sabendo o que você gosta quando eu faço vídeos, né, comentando as premiações Bom, vamos falar primeiro, né, do tapete vermelho, né, os artistas, pelo menos, não todos, né, porque eu não tô aqui pra ficar falando todo mundo Mas pelo menos os que eu, né, vi passando, salvei as fotos e mais gosto, né Então, por exemplo, a dona da beleza, dona e proprietária da beleza, Vanessa Hudson, de nossa Baby V Ela passou lindamente pelo tapete O tapete, na verdade, começou, né, a se abrir com a rainha, dona e proprietária do evento e do mundo Taylor Swift, que tava aí meio vestida de, daqueles balões de festa, né, de discoteca Mas assim, é Taylor, a gente, né, enaltece e até pensa em comprar uma roupa igual, porque é Taylor Swift, né, pelo amor de Deus Nós tivemos também quem? Sean Que nunca erra, porque é sempre aquele básico mesmo, daquele paletó, fica lindo, mas assim, Sean, com ou sem roupa, a gente... A resposta é sim, Sean, tá? Obrigado Nós tivemos também quem, meu Deus? Ah, Lauren Hoereg Nossa amiga, Lauren Hoereg, tava linda De roxo, né? Eu sou meio daltônico, gente, então não sei muitas coisas, mas tava bonita, né Fica difícil ser Lauren Hoereg e, enfim, não conseguir ficar bonita, né Por falar nela, nós tivemos quem também? Camila Cabello, que foi bem básica, né, mas bem maravilhosa Marcando aqui, ó, a cinturinha, quase igual a minha, devo confessar Camila tava... Camila é linda, né, estava deslumbrante e, enfim, chamou a atenção pra ela Nós também tivemos o Khalid, que é um bolinho, todos sabemos que eu amo o Khalid E ele tava lá também, no tapete, fez a apresentação também, mas depois a gente vai comentar sobre isso A Dua Lipa também tava linda, né, é linda A Normani também apareceu, depois até rolou fotinha de Normani com o Khalid, né, dois bolinhos da amizade E, assim, né, se vocês não viram, fica difícil aí defender vocês, mas eu também estava lá, né Eu fui e tava com um look muito básico, entendeu? Uma saia aqui amarrada, né, cintura alta Uma camisa, uma bolsinha, assim, bem leve Que eu não queria também me chamar muita atenção E a premiação começou com o Taylor Swift, né, começou com a rainha, né, abrindo as portas aí da premiação Cantando This is how we can have night Tens Da Amo essa música, né E Faga do Deboche, né, ícone do Deboche, Taylor Swift Pisou, né, com bondade aí Em todos os haters, em todas as pessoas que já, em algum momento, a fizeram mal Eu, assim, gente, devo confessar que achei a apresentação da Taylor a melhor da noite Não só, né, pelo visual, pela cantando, que também foi maravilhoso Por todo o contexto, aquela cobra, né, tudo aquilo ali visualmente Mas também pela história, né, por trás de tudo Só quem é fã mesmo da Taylor vai entender o que eu tô dizendo É muito significativo a gente ter Taylor Swift agora, em 2018, cantando esta música A gente sabe pra quem é essa música A gente sabe pras pessoas que ela quer cantar essa música E vê-la debochando, vê-la poderosa, sabe, dona de dela mesma Ai, gente, é muito sensacional Fiquei muito emocionada nessa apresentação da Taylor Merece o mundo, merece tudo, né Até ganhou, no caso, prêmio aí de melhor tour, né Que não tinha como ser diferente e tal Teve o álbum também que ganhou, enfim Maravilhosa é Taylor Swift, é sinônimo de grandeza e coisas maravilhosas Nós também tivemos a apresentação do 21 Palette Eu não conheço muito bem os meninos, só conheço aquelas músicas famosas que tiveram Assim, famosas que eu digo que... Você sabe, né, que o pessoal todo conheceu e tal Não que eles não fazem sucesso, eles fazem muito sucesso até porque estão lá se apresentando Gostei Eu achei bem legal a apresentação deles Eu gostaria mais de conhecê-los Tem gente que sempre me pede aqui pra fazer reações deles e tal O que eu vou fazer, hein, bicho? Gostei dos meninos A Mariah Carey também se apresentou e foi uma bela apresentação, né Bem... Ó, a Mariah, a Camilla, a... como é o nome dela? Carey Underwood Né, elas todas... e a Jennifer Lopez também Elas todas fizeram uma apresentação intimista, né Uma apresentação focada na voz, nos vocais e tal Então, assim, a premiação em si É... focou... teve muitas pessoas fazendo esse tipo de apresentação A primeira foi a Mariah, né Que... meu Deus do céu A voz... Eu preciso comentar alguma coisa? Eu não preciso comentar nada Não preciso comentar nada Então, assim, começou belíssimamente, né Mariah é maravilhosa Nós também tivemos nosso reizinho maravilhoso cantando Lost in Japan, né Com o Zed, o Shawn Mendes E... muito fofinho Ele fez uma... a versão, né Não é nem a versão do Zed, eu acho É uma junção aí de versões O Zed estava lá no piano Gostei bastante O Shawn, ele sempre tem essa... Essa mesma apresentação, né, gente Ele não foge muito disso Até porque ele não tem pra onde correr, né A música dele é essa e... enfim O estilo dele é esse O máximo que ele fez na outra premiação foi jogar água nele Com camisa branca Que eu não vou... não vou julgar, né Gostei, Shawn Podia ter feito de novo Eu... tava aqui tranquilo A Normani subiu no palco pra apresentar, né O Khalid, que ele iria se apresentar com a Helse e tal A apresentação deles foi bem legalzinha Eu achei... o conceito, né De fazer ali, tipo, uma casa, né O pessoal ali e tal Muito bacana, né Eu gosto dessas coisas diferentes, assim Devo confessar que por mais que eu goste dessas apresentações, né Minimalistas Mas eu ainda prefiro quando tem muitas coisas Porque, gente, é premiação, bicho Você tem que exagerar, sabe Então, enfim É pop, é premiação Eu quero exagero, pelo amor de Deus A apresentação da Dua Lipa foi bem legal também Foi meio minimalista, mas... Com uns tonzinhos, assim, né Mais extravagantes A Dua também dispensa comentários Uma coisa muito bacana da Dua É que além de ter uma ótima voz E ser uma ótima performance Ela também se posiciona, né Ela não fica atrás ou em cima do muro nas coisas E isso só acaba deixando ela Uma artista ainda maior e melhor Tivemos também Jennifer Lopes, como eu comentei A Vanessa Hudgens, né Que apresentou a Jennifer Lopes, maravilhosa A Jennifer fez uma apresentação também minimalista Focada na voz A música é bem bonita Mas, assim Esse mesmo esquema, como eu falei aí Da apresentação da Mariah É belíssimo A gente fica arrepiado A gente se emociona Mas, é mínima, né Tipo, minimalista e tal Eu realmente prefiro as demais Como, por exemplo, a Cardi B também, hein Gente, a Cardi B fez Gente, foi uma das melhores apresentações também Like, like, né Like, like, that Maravilhosa essa música Cardi B também arrebentou, né A premiação toda Ela aparecia Até quando a Camila também tava Não sei se tava cantando ou recebendo o prêmio A Cardi B apareceu, assim Super feliz Maravilhosa, né, gente Então, Cardi B também Eu gostei muito da apresentação dela Nós tivemos o Post Malone, né Com o Ty Dolla Cantando Acho que esse é o nome da música Mas eu amo essa música Inclusive, até com o Ty Eu amo essa música É eletrizante A apresentação deles Gostei muito Muito mesmo E, assim Post Malone também tomou aí a apresentação A premiação, né Ganhou os prêmios Fez uma ótima apresentação Reizinho também Aí também temos a Camila A Camila fez uma linda apresentação de consequências Dessas apresentações Mais minimalistas, intimistas, né Focadas na voz Pra mim foi a minha favorita A orquestra, em consequência Gente, me arrepiou Tô até agora arrepiado E eu fiquei com o coração na mão Durante a apresentação Que eu tava esperando que mostrasse a cara da Lauren Mas não mostrou Provavelmente ela não tava nem mais na plateia Mas, assim Se você disser que não ficou assim também Você tá mentindo, né A gente viu a Lauren A gente viu a Normana A gente viu a Camila no mesmo lugar Se lembra que no vídeo de domingo Que eu falei Da Diana, da Camila e tudo mais Eu falei Gente, vai acontecer Uma foto das três E, assim A premiação Eu realmente A apresentação da Camila Foi linda Foi maravilhosa Eu quase choro Mas eu também tava focado em pensar em Lauren Horag Olhando a Camilinha cantando Depois nós tivemos a Carrie Underwood Que foi também uma apresentação muito bonita A voz da Carrie Dispensa comentários, né gente É surreal Que mulher, né Inclusive até a Camila tava na plateia E assistindo E levantou Bateu palmas Porque a Carrie A gente tem que enaltecer essa mulher De todo custo Todo tempo E, bom Sobre quem ganhou o que As premiações, né Os prêmios e tal Eu vou deixar a lista completa Aí embaixo na descrição Mas eu tenho que destacar aqui, né Que Telos Fils Carregou, né A premiação das costas Ganhou a única Gente, primeiro de tudo Tem única mulher, né Concorrendo aí na categoria artista do ano Com nomes de peso aí Como Drake e Ed Sheeran Com esse prêmio Ela acaba de se tornar a artista mais premiada no MA Em choca zero pessoas A Camila, né Ganhou como artista Revelação, né Do ano E também Concorrendo até com um artista de peso Como a Cardi B Também tava sendo uma das favoritas O Khalid também O Khalid também ganhou o prêmio O Sean também ganhou Post Malone Enfim Tá aí embaixo Na descrição Todo mundo O que ganhou E o que ganhou Minhas considerações finais Eu sempre faço aqui vídeos Falando das premiações E de tudo E são poucas as vezes Que eu realmente fico animado E essa eu fico muito animada Quem me acompanha lá no Instagram E no Twitter Mais até no Instagram Porque eu fiz vários stories E minhas reações, né Quando alguém ganhava Ou quando tava tendo alguma apresentação Percebe Eu fiquei super animado Emocionado também Várias vezes Então assim Gostei muito da premiação Não foi aquela premiação chata Que as vezes a gente Tem que aturar muitas vezes Amei as apresentações Né Taylor Meu Deus do céu Icone A Camila Cardi B também foi sensacional Khalid Sean Então Essa premiação Pra mim Foi uma das melhores Aí Pelo menos Durante esses últimos tempos Esse e-mail Foi bem legal Lógico A gente sente falta De algumas pessoas Como a Rihanna Grande Como a própria Selena Gomez Né Como a Demi Lovato Meninas do Little Mix Por exemplo Que mereciam estar aí E várias outras Inclusive Tac Tac Em música e vídeo Da Selena Gomez Com a Cardi B Saiu durante a premiação Eu fiz reação Já tem reação aqui no canal Então clica aqui Vai assistir E é isso gente Agora eu quero saber de vocês Gostaram da premiação Gostaram das apresentações Quem você mais gostou aí Comenta aí embaixo Eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou